Olá bem vindo ao meu canal Mamãe Vegana meu nome é Sandra hoje queria ensinar para vocês como fazer esse bolo aqui delicioso de limão ele é sem glúten e sem óleo mas não deixa de ser muito gostoso se você quer aprender como fazer essa delícia você tem que continuar assistindo esse vídeo vamos lá então vamos para os ingredientes do nosso bolo de limão a gente vai precisar de farinha de arroz açúcar aquafaba aquela aquela água do grão de bico sal leite de coco bicarbonato de sódio farinha de aveia suco de limão raspa de limão cúrcuma para ele ficar assim mais amarelinho isso é opcional e fermento químico açúcar de confeteiro suco de limão e um pouquinho de leite vegetal vamos lá primeiro com todos os ingredientes secos a farinha de arroz a farinha de aveia eu mesmo que fiz eu botei no liquidificador não tinha aqui em casa aí o açúcar sal o açúcar sal leite químico bicarbonato e para o final a nossa cúrcuma como eu falei isso aqui é opcional quem não gosta não coloca uma leve mistura e agora vamos para os líquidos de coco suco de limão e a nossa aquafaba e aí também já dá para colocar nossas aspas de limão bom nessa massa que a gente só precisa esses nebes aqui né o negócio para misturar não precisa uma máquina uma batedeira alguma coisa vai só assim e agora isso já vai para a forma peguei aqui uma forma quadrada já botei papel manteiga passei óleo em cima e vamos espalhar bem e vamos ainda bater assim e agora isso aqui vai para o forno pré-aquecido 180 graus uns 20 minutos então agora vamos fazer a nossa ganache primeiro a gente vai colocar o suco de limão aqui a gente sempre bota o líquido assim em pouquinhos né porque a gente precisa isso aqui não pode ser muito líquido isso aqui essa ganache porque senão ela não fica duro depois ai eu adoro isso aqui se é uma mistura assim de doce com azedinha é tão bom olha colocou aí mais um pouquinho de suco de limão assim tem que ser ainda pouco eu tava duro demais aí eu não ia nem conseguir pincelar em cima do bolo né mas assim tá ótimo vou botar em cima do bolo no final só para bonito eu ainda boto algumas raspas de limão mas também obviamente opcional eu acho que fica tão bonito por isso eu sempre boto prontinho agora isso aqui a gente bota ainda na geladeira sei lá uma meia hora assim mais ou menos aí aquela ganache de limão fica assim durinha tá na hora de experimentar o nosso bolinho de limão o cheirinho já tá muito bom muito gostoso esse bolinho fica muito gostoso eu já tentei uma vez de fazer ele em vez de colocar farinha de arroz e aveia eu coloquei trigo não ficou bom não prestou já vou falar agora não prestou não sei a massa não presta tem que ser mesmo com farinha de arroz e aveia se você gostou desse vídeo me deixa um like e se você quer ver mais vídeos se inscreva no meu canal tchau tchau